Aí pessoal, eu tô aqui na MR Modos, ó, essa aqui foi a moto que o Rossi Júnior, o Rossi aqui da MR Modos, sortiu ela hoje, o ganhador lá de Brasília, ó, a moto é linda, é top, ó o ronco da bichinha, vai, me apaixonei desse ronco. Coisa linda, ó, pro ganhador dessa moto, muito sucesso pra você, muita felicidade, viu, muito obrigado por ter participado do sorteio, e o que não ganhou agora, tenho a certeza que vai vir muito sorteio pela frente ainda, e você vai ter uma chance de ganhar, logo, logo, viu. O que é isso? O que é isso? O que é isso?